Outra vez bloqueado pelo Fagner, a bola vem na área, subiu o Gustavo Henrique, olha a sobra, desce! Rebentando no jogo, entrou na área, fez a freada, limpou mais um, vai fazer o bolaço! Não, não vai fazer! O jogo Barbosa, deu legal o bandeiro, olha a chegada do Palmeiras com o Dudu, bateu cruzado, Deverson, cassa! Recebe da direita o Dudu, o Gil sai da marcação, Dudu cruza, Deverson, cassa! O último minuto do primeiro tempo, abriu a cobrança, Arboleda subiu, toca de cabeça! Deninha, fica com a referência da linha para o impedimento, mas tem que ficar olhando quem vai, quem vem, foi muito caro do São Lourenço! Discussão de esclarecimento, Rogério Parti, pé direito na bola, bate, Cássio! Alessandro, jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu, pra fora! Fora! E aí vem cruzamento, vem bola pra área! Olha! O Cássio faz milagre! Fez milagre porque a defesa bobeou, o chute foi a queimar roupa e o Cássio... Eles aprontam mesmo, azar, olha como ele inverte a jogada, olha como ele achou o Monge do outro lado, bateu pro gol, Cássio! Cássio! Gigante! Cássio no gol! Três defesas, Monumes, ainda não foi, bola pra área! Cássio é o nome dele! Ramírez! Fechou o tempo! Ramírez entrou aqui solando!